Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de um docinho delicioso. Serve de sobremesa, mas também serve de lanche da tarde, porque é muito nutritivo. Não tem açúcar, não tem qualquer tipo de farinha, não tem glúten. E apesar de ser super cremoso, não tem creme de leite, não tem leite condensado, você vai amar com certeza. Ele também não tem ovo, então, se você tem algum tipo de alergia, não é? Já fica sabendo que ele é apto para você. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar essa nossa delícia com menos carboidratos. E se você gosta de receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá, que tem outros vídeos, dicas, na verdade, eu mesma, na make do canal, arroba nutricionista, a Patrícia Leite também. Vamos começar essa delícia, lembre-se que os ingredientes com a quantidade e a informação nutricional ficam aqui embaixo na descrição, como sempre. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o nosso amendoim, amendoim torrado, sem sal, sem nada, está? E o amendoim torrado para dar um sabor mais de amendoim mesmo, porque aquele amendoim quando está cru, tem um sabor muito neutro. Se você quiser, você pode usar outro tipo de oleaginosa, que na verdade o amendoim é uma leguminosa, não é uma oleaginosa, mas ele compartilha muitos dos benefícios das oleaginosas. Tem um vídeo falando dos benefícios do amendoim rico em proteína, gorduras muito, muito saudáveis, rico em fibra, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas, como eu estava dizendo, se você quiser substituir por amêndoa, por nozes, enfim, pelo que você quiser, castanha de caju, pode. Eu escolho normalmente o amendoim, porque eu sei que é mais barato e cabe mais no bolso. Então, vamos colocar ele aqui. Estou colocando ele no meu processador, mas se você quiser colocar no liquidificador, pode, porque eu só vou querer processar ele para formar como se fosse uma farinha. Se aí, na sua cidade, você já tiver a farinha e quiser comprar pronta para facilitar, não Para ficar mais... Menos um processo, pode também. Antes de bater, vou te lembrar que eu tenho aqui no canal uma playlist com muitas receitas deliciosas de doces saudáveis, doces baixos e carboidratos, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você tem hábito de consumir doce no dia a dia, se é mais fim de semana, em que horário você consome. Eu vou adorar para o seu comentário e já vai deixando logo a sua curtida, que aí você me ajuda também. Vamos bater esse amendoim até ele formar uma farinha um pouquinho mais grossa, você já vai ver. Então, olha, deixa eu mostrar aqui como é que fica a espessura desse amendoim torradinho, olha. Fica tipo uma areia mais grossa. Então agora eu vou pegar o meu fogão, para a gente fazer o outro processo aqui, espera aí. Então agora aqui na fritideira eu vou acrescentar o amendoim. Como eu te falei, eu estou usando o amendoim torrado para agilizar esse processo, mas se você só tiver um amendoim cru, você pode muito bem bater, como eu fiz aqui antes, e dourar ele aqui agora. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas dá certo também a receita. Já vou acrescentar aqui também um pouco de adoçante culinário, tem que ser culinário, não é? Tem que ser algum que seja estável a forno e fogão, porque a gente vai aquecer isso aqui. Então, lembre-se que eu tenho aqui no canal vídeos falando mais sobre os diferentes tipos de amendoim... De adoçante, tilitão, steveni, tritão, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você não se importar com essa questão de carboidratos e calorias, você pode usar de carmascavo, demeralho, o que você preferir, está bom? Vou botar aqui um pouquinho de canela, que dá uma temperadinha muito boa, além de melhorar também, não é? Sensibilizar a insulina, ela tem muitos benefícios para a saúde. Também tenho vídeo aqui no canal falando de benefícios da canela, e vou acrescentar aqui um pouquinho de óleo de coco. Agora eu vou ligar o nosso fogo aqui, não vou botar muito alto não, para isso ir dourando, aos pouquinhos. Depois, se já estiver na corzinha que eu quero, e já estiver tudo mais homogêneo aqui, eu volto para te mostrar e a gente parte para a segunda etapa, espera aí. Olha, gente, é rápido, o ponto é esse aqui para ele ficar bem douradinho. Fica de olho aí no seu amendoim para ele não queimar. E se também o seu já estiver torrado, que nem o meu, é mais rápido ainda. Então, não larga a panela, vai fazer outra coisa não, o fogo baixo fica mexendo rapidíssimo. Vou botar isso de lado aqui para a gente fazer aquele creme delicioso, espera aí. Vamos fazer o nosso creme delicioso, então. Eu tenho aqui o meu cream cheese, lembra que eu tenho no canal um vídeo ensinando como fazer o cream cheese em casa, natural, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você quiser comprar um industrializado, pode ser, vê se você compra um de boa qualidade, está bom? E se você quiser fazer em casa, tem a receita aqui. Também tem a receita do iogurte natural, que é o que eu estou usando aqui nessa nossa receita. O ideal mesmo é que você tente fazer em casa, porque aí é mais econômico para você e você sabe tudo o que vai dentro dele. O iogurte de boa qualidade deve ter basicamente leite e o fermento lácteo. Então, lembra que eu tenho um vídeo aqui ensinando como fazer, é muito fácil, muito econômico. Eu vou deixar aqui embaixo para você, deixa eu mudar aqui para o meu fuê, que fica mais fácil da gente envolver tudo. E aí eu vou colocar um pouquinho de adoçante aqui, eu estou usando o mesmo adoçante que eu usei para fazer o amendoim, ele na frigideira, mas não precisa. Se você quiser usar uma gotinha aqui, como não vai esquentar, pode usar sem problema. E vou botar aqui um pouquinho de essência de baunilha. Então, agora a gente mistura bem isso tudo. A essência de baunilha, ela é opcional, mas ela dá um sabor muito gostoso, assim, a receita. Então, se você estiver em casa, usa, porque dá um chão todo especial. Então, a gente tem uma boa misturada nisso aqui, até ficar bem homogêneo. Bom, estou com tudo aqui para fazer a nossa montagem. Peguei um refratário de vidro aqui, para ficar bonitinho, e vou acrescentar mais ou menos metade desse nosso preparado aqui. O ideal é que você dê uma leve pressionada nele, para ele ficar um pouquinho compacto, assim, olha, apertando ele. Não precisa ser super compacto, não é? Mas, assim, só para ficar mais unido, para ficar mais bonitinho. Lembre que isso aqui é como se fosse uma farofa. Então, o ideal é que você coloque isso aqui e depois, quando a gente colocar a parte de cima do creme, não fique mexendo muito, porque senão vai ficar uma bagunça, está bom? Então, olha, mais ou menos metade aqui desse nosso preparado, dando uma pressionada boa. Como ele tem o óleo aqui, né, do próprio amendoim, o óleo de coco, ele ajuda a ficar mais condensado, assim, mais unido. Então, botamos aqui. Depois, a gente coloca aqui o nosso creme por cima. Quando a gente coloca o creme, o ideal é que a gente vá botando a de colheradas, e foi o que eu te falei, evita mexer no creme na parte de baixo, mexe só por cima assim, olha, para não... Está vendo? Senão ele vai levantar. Então, a gente vai colocando aqui. Vou terminar de colocar o creme todo aqui, com calma, e aí depois a gente bota a camada de cima. Espera aí. Então, alisei aqui essa parte, e agora a gente vem com o restante dessa farofa de amendoim e vai colocando assim por cima. Aqui você não precisa abaixar, é só você salpicar mesmo, até cobrir bem, se você depois quiser, no final, ou até pode, mas não precisa. Então, olha, só ir espalhando para cobrir tudo. Depois a gente vai levar essa delícia lá na geladeira, para ficar um pouquinho mais firme, não é? Para ficar com uma consistência ainda mais cremosa. Então, depois que isso já estiver geladinho e pronto, eu volto aqui para te mostrar como é que ficou, está? Espera aí. Vou pegar agora um pedacinho, ficou lá na geladeira, algumas horas. Três horinhas para ficar mais firme, vou te mostrar a consistência. Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza. Olha isso, gente. Olha que incrível. Pegar aqui para colocar essa nossa delícia. Faz aí na sua casa que você vai amar. Olha isso, gente. Esse pedaço aqui, daqui para cá, fica melhor, olha. Faz aí que você vai adorar com certeza. Bem generoso, hein? Vou experimentar agora essa delícia. Olha, vou te mostrar como fica a consistência do creme. Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza. Ai, gente, o cheirinho está incrível. Me conta se você vai fazer com amêndoa ou com algum outro tipo de oleos de nozes. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que esse foi o que eu quero aqui com o canal. E agora, sim... Hum... Hum... Gente, que maravilhoso. Hum... Mistura de cremoso com crocante. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum...